Boa tarde galera, tudo bem? Estamos aqui no inverno criativo de Santos, que é o inverno quente, que a gente chama, né? Botaram o criativo não sei porquê, mas é inverno quente. Ele era lá no canal, lá no emissário, acho que esse ano botaram aqui, botaram aqui, tem banheiro, banheiro químico, né? É ao lado dessa portão, ele vem aqui onde embaixo. Não barraram a bicicleta, talvez no final de semana à noite tinha que barrar, né? Tem nem onde guardar, mas eu fiz em botei parquinho à noite, ó. Mostra pra criança mesmo. Nada de azaração, sanitário, fraudário, enfermaria, tudo aqui do Parque da Longa. Ah, esse barco aqui é o da USP, ó. Ele é de pesquisa, né? pesquisa importante, né? Principalmente com a nanotecnologia, né? O povo tá mapeando aí. Aí tem um parquinho igualzinho do emissário, né, cara? Olha lá. Aí tem a marinha do lado, aí aqui é a parte do postado. A galera vem em peso, mano. O funcionário em público, então, com as crianças. E aí não precisa nem sair de pé, já sei aqui, já. Espera aí embaixo aí, que eu já tô indo. Aí já vai pelo menos umas duas horas. Eu acho que é pago isso aqui, né? Caralho, isso eu vim aqui só por causa disso. Olha, ele não é filmado, viu? É um vidro transparente, galera. É um vidro transparente. Nenhuma noite, acho que não dá pra rolar nada. É o Gigante de Santos, Brasil. Tem uma bilheteria aqui, mas... Ah, bilheteria é pago, é pago, viu? É pago. Deixa eu ver o que eu faço aí. Quarenta reais, meia, vinte. Pete, quinze. Gôndula, duzentos e setenta. Fechar a gôndula, né, mas duzentos e setenta dividido, né, velho? Eu não vou, porque eu não vou gastar quarenta anos pra dar um rolê de... Pô, quarenta reais, tá louco. Caraca, ele é a Barnabé, meu irmão. Não podia nem mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o supply do granel líquido, velho. Inclusive químico também. Eu acho que não é só gasolina, não. Tem mais ácido sulfúrico e o caralho. Tem uns bagulho perigosão aí, entendeu? Deve ter um showzinho à noite. Vai ter showzinho à noite, né, mano? Gino e Gino. Bruno e Marron, né? Eu queria vir aqui, porque não sei se pode pescar. Eu acho que não vai poder pescar, velho, mas se pudesse pescar, velho... Caralho, ia vir aqui, velho. Eu ia vir pescar aqui, velho. Se eu pudesse pescar aqui, eu pescaria aqui, velho. Porra, maneiro. Isso é de rolo mesmo, não vou nem parar pra ver. Não é de rolo mesmo. Nossa, que visão, moleque. E a água tá clara, tá veridinha a água, ó. A água tá verde, velho. Caralho, que sensacional, velho. Sensacional, o pico é sensacional, velho. Sensacional, muito bom. Caralho, que prazer ficar num deck aqui, velho. Caralho, indescritível o prazer aqui, moleque. A bagulha é indescritível, velho. Imagina tu trampar aqui, velho. Puta, deve ser bom, hein, velho. Aqui, assim, pra praquê, assim. Os carros, os carros, o Roy Royce. Roy Royce, Ferrari. Bonito, velho. Tem um espaço interno aqui, eu acho que não vou nem entrar, mas é o 4, sei lá, eu acho que armazém 4. Amor. Muito da hora, gente. Puta merda. Que prazer demais, cara. Muito bem realizado, cara. Rodada demais. Não pode fazer evento muito grande, tá ligado? Porque vai ficar embaçado, velho. Evento muito gigante, acho que não vai poder ocorrer. Mas evento pequeno, bagulho. De boa. Caralho, tem uma marina ali, ó. Tem um deck marina aqui, ó. Futuramente, já pensou? O cara chega de barco aqui, uns barcos mesmo. Umas lanchas private, já pensou, velho. Maneiro, velho. Eita, eita. Tá mal. Aqui só abrem 6. Lá dentro. Mas é pra quem vai comer, eu não vim comer, só vim passear, velho. Muito da hora. Fazer um shopping. Ih, ele mandou a Adriana, será que ela não vai? Tá bom que ela mandou ela. E aí, Adri? Tudo bem? Como vai? Olha, a gente vai pegar lá na barra. Aí é o prático ainda que leva. Caralho, agora que eu vim aqui na primavera. É, eu disse que é a Adriana. Pra aqui, não sei se pode vir. Ninguém falou nada. Não pode. Vamos aqui. Não falou nada. Caralho, aqui tem mais obra, velho. Tomara que sai mais coisa. Vai sair mais coisa, hein. Olha essa edificação. Nunca tinha visto isso em Santos, velho. Que loucura, velho. Sei lá, parece um monastério. Companhia Docas. Eu vou trabalhar na Companhia Docas. Caralho, muito louco, velho. Muito louco. Ah, não pode entrar. Ó, somente para, embarca e desembarca. E agora é esse pouquinho. Caraca, o cara embarca e desembarca a coisa aqui, moleque. Caralho, se pudesse pescar aqui, moleque. Aqui, ó. Se pudesse pescar aqui, eu jogava hoje aqui uma linha aqui, mano. Jogava a linha hoje aqui, mano. Foda-se, os comandantes iam falar nada, velho. Eu ia jogar e pote. Obrigado, mano. Se não fizesse também, hein. Se quiser vir aqui e falar que não pode, aí o lugar é verde, né. Fala o quê? Caralho, muito louco. Associação Comercial. Associação Comercial. Caraca, muito louco, né, velho. Tem muito poder, né, cara. São muito poderosos, né, cara. Tá animando nessa porra. Tá animando mais que a droga, velho. Agora que ele abriu pra nós, né. Cara, parece um bagulho impossível, intangível vir aqui, um bagulho que ninguém tinha acesso, cara. Ela vem e casou com a Lange Ela casou com a Fui e casou com a Lange Com a Lange Com a Lange, eu acredito que não está cheia, né? Irmão do Magu Procura, velho Procura Legal, velho Porra, tu não sabe o quanto fez bem pra mim Principalmente que eu fiquei um mês No em Minas Fiquei um mês em Minas, velho Grafiado dentro do Depois vem isso aqui da Porra, olha isso, cara O coração parece que vai virar um tamanho Um universo, mano O coração vira gigante, tá gigante Fazer uns shorts aí Fazer uns cinco shorts Já Com a Minasinha aqui na paixão ainda Agora fodeu E agora? Mas é Com a Minasinha na paixão, meio apaixonado Só assim, ó Só assim, ó Ah Não é o cantinho mais lá Da hora, velho Bora Pega o pallet aí Descarrega aí, maluco Porra, enche esse saco aí, mano Puxa esse pallet aí, seu maluco É um porto, velho Olha os portainerzão, velho Arte de wall, wall aqui, será? De veículo, não, não é? Tem portainer de container, velho Aqui é granel sólido Com certeza aqui é granel sólido Deve ser granel sólido Ali é Barnabé, granel líquido Em frente à associação comercial É só entregar o documento Não leva um drone Joga um drone O drone já chega na mão do cara daqui, né? Imediatamente Não precisa nem A gente ia falar Se dá um grito Do cara do KDU No outro lado Prático, certo Nem parece Brasil, velho Nem parece Brasil Parece que tá num É um pico internacional, mesmo Nem internacional, né? Faz um fare Daí Depois eu vou Não dá pra comer, ó Infelizmente não dá pra entrar pra comer Que pena, né? E os precinhos aí de dentro É assusto, deve assustar os precinhos aí Aí tem um pico lá Se dá pra mostrar Não sei se dá pra mostrar Se dá pra ver, pelo menos Aqui tá tudo, né? Casa do... É isso Ah, é vários picos de... É pico de... Como se fosse Uns boxzinhos de comida Tá ligado? É box de comida Vários box de comida Tô aí Tô aí Ficou com o Sérgio doido Vou dar uma sentada aqui Fazendo flores Já era Não sei se pode sentar Só que eu vou sentar lá 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 Tá do lado É o cara ali O cara ali parece que era Da história de si O cara ali parece que era Tá ligada Tchau Tchau Tchau